Hoje estou aqui para ler uma poesia minha, um cenário aqui envolto a natureza. Como vocês estão acompanhando aí, o que fala é amigo de vocês, poeta Ruperval. Olhei hoje a poesia com o título Tenho Medo. Tristeza bate no meu peito com esse medo de te perder. Eu não vou negar que eu tenho medo de te perder. E hoje o meu mundo precisa de vocês, precisa de seus beijos e abraços, dia e noite. E o meu maior medo é te perder. Eu tenho medo de te perder. Autor, poeta Ruperval. Essa poesia de minha autoria para todos os corações apartados.